Salve, salve a baseada! Seja muito bem vindo a este canal Saber do Raul. Hoje estamos aqui ó, vamos mexer umas coisas de manutenção aí no scanner. Cheguei de viagem ontem à tarde, deixa eu mostrar o estilo para vocês aí, tá um pouquinho sujo, vou ver se eu passo uma aguinha nessa cabine dele, aproveitar esse final de semana para dar um pulimentinho, já tem algum tempo que não puliu né, dá uma pulida nesse escape também, depois eu mostro ele mais em detalhes para vocês aí, agora vou tirar ele aqui da frente de casa, vamos mexer nesse caminhão do pai, meu pai e meu irmão trocou a bolsa da suspensão aéreo do meu pai aqui ó, tinha uma bolsa que estava vazando um pouquinho, só que como eu estava viajando eu não consegui gravar isso para mostrar para vocês, aí ó, a bolsa nova ali ó, é um processo bem simplesinho, bem fácil de fazer hein galera, na hora que a gente tiver uma outra oportunidade aí, que tiver alguma com probleminha, eu gravo para vocês, como eu estava na estrada, eles trocaram sem a minha presença, então eu não pude gravar, mas é um negócio bem massa de fazer, bem simplesinho, vocês vão curtir a hora que eu gravar, vamos tirar o shiru aqui para nós mexer no pai ali, meu pai mandou o pessoal lá um pneu, vai pôr ali o parceiro daquele do truque, vou fazer umas coisinhas que a gente tem para fazer, se der tempo vou trocar o meu DRL, já vou botar o DRL no ateu também, é isso aí, show de bola. Em relação à suspensão a ar, muita gente me pediu para mim fazer um vídeo falando sobre os mitos e verdades da suspensão a ar, já fiz um vídeo parecido com esse, em relação à suspensão a ar do carro, mas vou fazer agora do caminhão, deixa eu só, tem um tempinho abre aí que eu vou listar aí as coisas que o pessoal comenta que são inverdades e coisas que são verdade em relação à suspensão a ar, e eu faço um vídeo mostrando isso, um panorama geral para vocês, de um cara que já usou suspensão a ar em carro, usa no caminhão, agora estou usando nesse aqui, que eu acabei de instalar ela recentemente, vou fazer um vídeo assim mostrando para você ter uma real noção do que ela é, para que ela serve e tudo mais, deixa eu currar aí que nós vamos fazer. Preciso finalizar também o vídeo especial dos 500 mil inscritos, aproveitar esses dias agora aqui, quinta e sexta-feira para a gente fazer isso aí. Eu estive em Dourados essa semana, eu acabei não gravando essa viagem em Dourados porque eu saí bastante as pressas de casa, eu carreguei no mesmo dia, viajei no mesmo dia, já descarreguei no outro dia cedo, já carreguei de volta também, então foi uma viagem meio atropelada aí, não quis gravar não, fica uns vídeos meio chatos assim, eu não gosto muito de gravar quando eu tô sem tempo, entendeu, porque daí eu gravo um negócio mais ou menos e não gosto de coisa mais ou menos. Então eu não gravei essa viagem para vocês aí, mas a gente tendo um tempinho hábito, a gente vai gravar aqui os vídeos de viagem longo de novo, igual eu fiz esses dias vindo de Santa Catarina lá, beleza? Aí ó, viatura do pai aí. Ah, falando sobre a suspensão a ar, já tava falando que eu vou fazer um vídeo falando sobre esses mitos e verdades, nesse vídeo eu vou explicar também qual é o projeto agora para ela, né, porque a gente só colocou ela ali com o molejo do jeito que ele tava, como eu já expliquei aqui no canal, a suspensão a ar de caminhão não rebaixa o caminhão, o que rebaixa é você mexer nos molejos, a suspensão a ar faz o trabalho inverso, faz o trabalho de levantar o caminhão, tá galera? Então esse, um dos mitos aí que eu já posso dizer para vocês, essa história de que a suspensão a ar, ah, ela abaixa 10 centímetros, não, ela não abaixa nada, a suspensão a ar não abaixa nenhum centímetro, o que ela faz aí erguer o caminhão, mas eu explico isso melhor no vídeo aí, explico também qual vai ser o próximo passo agora para a suspensão dianteira dele aí, aguenta firme. Ó, deixa eu mostrar para vocês o savelhão, faz dias que ele não aparece aqui, né, talvez ela tá limpinha, ó, se liga aí, ó, fala choque do jeito, eu lavei ela domingo, lavei para guardar na garagem, porque eu nem andei, só para não ficar feiona suja aqui, ó, a galera sempre fica tirando sarro das minhas roupas, então eu vou aposentar essa calça aqui, ó, para vocês não tirarem mais sarro, ó, vai ter um furo aqui no borso, que já tá costurado, tá dianteira, o borso lá de cá, tem um furo também, tinha um furo aqui no saco, e agora ela rasgou o joelho aqui, ó, acho que já deu já, né, agora nós cortamos, ele faz um short, nós trabalhamos engraxando caminhão, é reutilizável, mundo reutilizável. Enquanto o pneu do pai não ficar pronto ali para nós montar, estava dando um grau ali no xiru, pintando os parafusinhos do suporte da bolsa lá, tinha ficado cor de ferro normal, estamos aguardando esse pneu chegar aí para nós montar, regular freio do caminhão do pai, engraxar o caminhão dele também, deixar atinindo, ele vai carregar amanhã, deixa eu mostrar ali, agora fica escondidinho, ó, o suporte preto que o pessoal fez da rente lá, você pinta os parafusinhos de preto, você nem vê, ainda mais o ateigo que ele tem o paralama já bem fechadinho aqui, né, não é aquele paralama um tom aberto, aí dentro, ó, fica escondidinho, essa é a ideia, mas vai aproximar mais isso aqui ainda, gurizada, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, mas não é firme de firme de televisão, não, é firme de, firme no arreio. Enquanto o pneu do meu pai não chega ali para nós montar isso para ele, vamos instalar o DRL lá no ateigo, eu ia deixar para fazer isso amanhã, mas agora que eu estou com tempo para fazer ali, é rapidinho, a gente só precisa, vou pegar ele debaixo da cama ali, que eu levei ele para viajar, porque eu achei que se eu fosse ficar final de semana lá para Santa Catarina rodado, eu aproveitava e instalava ele, né, num posto lá, mas acabou que eu fiquei, eu já fui, já voltei carregadinho já. Isso aqui é um DRL, tá, deixa eu só achar, nunca abro a porta certa, chave das gavetas, tá lá na outra porta. Isso aqui faz a função de meia luz e seta laranja do caminhão, eu tenho isso na minha saveira, eu até mostrei isso esses dias aqui num vídeo, e do quanto isso aqui é bacana, para você fazer uma modificação, mas não ficar um negócio perigoso, entendeu? Câmera aqui. Ai, o idiota aqui, não que tá contente com o que tem na mão. Vou pegar algumas chaves, fica isolante, estilete, recorte, e aí a gente troca. Eu vou ter que acessar a seta dele aqui, né, a gente vai substituir essa seta aí, que é uma seta LED normal, na verdade o original desse caminhão é uma lâmpada comum, né, laranja, e aí a gente troca, e ele vem com a lente branquinha assim mesmo, o Atego, tá galera? A diferença é que a lâmpada é laranja dentro, aqui não, aqui ele vem laranja com a lâmpada comum dentro, a lâmpada branca mesmo. Olha como tá sujo de bichinho, andei bastante à noite esses últimos dias. Me perguntaram esses dias, que eu comentei assim que eu não gosto de erguer a cabine quando tá num local torto, assim, né, não tá num lugar plano. Por falar nisso, isso aqui é uma, eu sempre coloco um pedaço de borracha, alguma coisa aqui, ó, porque acho que a Mercedes calculou errado esse negócio da chave aqui, porque a chave fica pegando e raspando o tanque aqui, ó. Tem um jogo de chave que é pra você colocar aqui, ó, naquele lado dá certo, mas esse aqui que vem nesse caminhão não dá certo não, malandragem é a mesma coisa. Preciso pular essa plataforma, olha como tá manchada. Voltando ao que eu tava dizendo, é pelo mesmo princípio do porquê um caminhão caçamba não erga caçamba em piso torto, entendeu? Isso aqui ele é basculado, ele é erguido através de um sistema hidráulico, de um pistão hidráulico. E o pistão hidráulico ele é feito pra trabalhar em nível e não pra trabalhar com algo puxando ele pro lado, entendeu? Óbvio que assim, óbvio não, né, essa não seria a palavra correta. Claro que você erguer uma cabine dessa aqui, um piso um pouquinho torto igual tá aqui, não é um problema tão grave, mas pra evitar problema, eu sempre evito de erguer ela assim. Só tô erguendo ela aqui agora na rua de casa que é um pouquinho torta, porque o restante da rua tá todo com sol. Então trabalhar no sol aí vai ser duro pra mexer com essa lampadazinha, porque não é tão rapidinho pra trocar isso. Mas é por isso que a gente evita de erguer o caminhão num piso torto. Ah, mas se o caminhão der um problema, Raul, eu parar ali na beira da pista e for torta a pista, aí você vai erguer, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas se você pode evitar de erguer o caminhão num piso torto, esse tipo de coisa é sempre bom. Aí você tá evitando problemas. Copiou? Então segue o mesmo princípio aí de basculamento de caminhão caçamba, essas coisas todas. Guincho, munk, enfim. Eles não são feitos pra trabalhar dessa maneira. Beleza? Só pra vocês entenderem. Pra quem não sabe do que eu tava falando a respeito de DRL, não sei exatamente se isso chama assim, tá? É o que vem escrito na caixa. É essa lâmpada aqui, ó. É uma lâmpada LED que acende branco e acende laranja. Eu vou instalá-la ali e vocês vão ver. Ela vem três fios aqui, ó. Então ela vem o negativo, esse branco que você vai acender na meia-luz do caminhão e esse aqui você vai acender na seta do caminhão. Acender não, você vai ligar na seta. Liga no aterramento, liga na seta, liga na meia-luz. Copiou? Está instalado. Vou mostrar pra vocês funcionando. Abaixando a cabine aqui agora novamente. É um negocinho bem simples, tá, galera? Olha, ó. Essas aqui foram as lâmpadas que eu tirei dele. Ele já tinha um sistema de lâmpada 2 Polo, ó. O que é lâmpada 2 Polo? É uma lâmpada que vai aterramento, no caso era uma meia-luz e uma seta. Então a seta dele ficava branca. Quando você ligava, a seta piscava mais forte. E isso era bastante perigoso. De dia você quase nem notava que a seta estava piscando, sabe? O antigo dono fez por estética, mas nem tudo dá pra fazer por estética, tá? Aí eu já havia desligado já a parte da meia-luz justamente pra ele pelo menos piscar só, né? Quando a luz estava... a seta estava ligada. E eu comprei esse DRL da China. Isso demora a chegar um pouquinho, né? Então eu instalei aí nele agora. Pra você saber como que dá diferença a isso. A meia-luz fica ligada, fica bonitinho. E a seta não deixa de piscar laranja. Ela fica original piscando laranjinha. Fica bonita e fica segura, entendeu? O antigo tem uma estralação na cabine quando abaixa aqui, só por Deus, né? Mas é normal, tá, gurizada? Bombei até sentir uma resistência maior na alavanca. Tiro as coisas e mostro pra vocês. Se você comprar esse DRL, ele vai vir junto com isso aqui, aquela lâmpada lá. Isso aqui é um resistor. Isso aqui serve pra seta não piscar rápido, entendeu? Porque quando você troca uma seta, uma lâmpada comum por uma lâmpada de LED, sobra corrente. O LED, ele gasta muito pouco corrente, né? Então, eu não sei se a palavra correta é corrente, mas eu acho que é. E aí a seta fica piscando rapidinho. Então, ele vem com esse negócio aqui, ó, chamado resistor, pra evitar isso. Então, se você instalar no seu caminhão, você põe com o resistor pra ele não ficar piscando na seta rapidinho. Ah, Raul, mas por que você não colocou o resistor no seu? Porque o meu caminhão já tem resistor por conta daquelas lanternas de LED lá atrás, entendeu? Essa lanterna aqui, ó. Ela fazia com que a seta piscasse mais rápido. Então, já foi colocado o resistor e um resistor só basta daí pra ligação toda essa seta aqui, ó. Quando você troca pra esse tipo de seta, ou você tem que pôr uma lâmpada peso, que fala, que é uma lâmpada na lateral aqui, uma pra cada lado, né? Ou você coloca um resistor, que é um aparelhinho desse aqui, ó. Ele gasta a corrente que fica excedente no fio. Agora, vamos mostrar pra vocês aqui a funcionabilidade disso. Como eu falei pra vocês, na verdade, o original do Atego, a meia-luz, é ali dentro, tá? Mas esse caminhão já foi desligado a meia-luz ali por questão de estética, né? Eu também acho mais bonitinha a meia-luz ligada ali em cima. Então, vamos mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou ligar a meia-luz. Ó. Meia-luz ligada. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem branquinha ela fica, ó. Deixa eu ver se eu pego o foco aqui, ó. Bem branquinha, dos dois lados, ó. Já tá instalado os dois lados, né? Aí. Agora, ó, que eu ligo a seta. Ó. Vou ligar, por exemplo, a seta pra cá. Só ligar a chave aqui. Nossa, já tava até ligado o que eu tava testando antes. Ela apaga aquele branco, ó. E pisca a laranjinha. E é um laranja, bem laranja mesmo. Olha que bacana. Na verdade, diz que essa cor se chama âmbar, né? Também é laranja. Do lado de cá, tá branquinho, tá vendo? Normal, né? Porque tá ligado só a seta pra lá. Ela não fica piscando rápido. Fica piscando na velocidade correta. Agora eu vou ligar a seta pra lá pra vocês verem. Então, o que que acontece? Você fica com a estética legal da seta branquinha à noite. E não deixa dela ser laranja, entendeu? Aí você não tem problema com polícia nem nada. E fica um negócio bacana. Daí agora, aqui fica branco e ali fica laranja. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Amor, vem cá. Minha namorada chegou aqui pra pegar o meio de surpresa. Você tá fazendo alguma coisa errada. Segura a câmera aqui pra mim, que eu vou gravar o exato momento. Pra vocês verem. Ela apaga o branco que tá ali, né? E começa a piscar laranja. Vê, vem, carneira. Segura aqui assim, ó. Mostrando esse farol daí. Tá. Ó, fica olhando, rapaziada. Ela tá branca, né? Ela vai apagar primeiro e vai começar a piscar laranja. Ou melhor, ela piscar laranja direto. Ó. Viu? Ela apaga o branco e começa a laranja. Quando eu desligar agora, ela vai ficar um tempinho apagada e vai voltar o branco, ó. Desliguei. Ela fica um segundo, mais ou menos, apagada. E aí começa a ficar branca novamente. Pisca alerta, tudo funciona normal. Entenderam a pegada aí? De dia fica bonito. Não tem perigo de um motoqueiro. Alguém não vê que a seta tá piscando. Você não tem problema com polícia. Porque se o guarda pedir pra você ligar, vai tá a laranjinha ali, vai tá normal. Não tem problema nenhum. E o negócio fica bonitinho. Essa lampadazinha, eu já falei isso no vídeo que eu mostrei, explicando um pouco sobre ela. Esse kit de lâmpada, né? Que são duas. Ele custa em torno de uns 60 reais na China. Só que uma lâmpada de LED aqui hoje no Brasil é 10, 15 conto. Então considerando que são duas lâmpadas, já ia pra 30 reais. Só vai pagar 30 a mais pra colocar um negócio diferente aí no teu caminhão. Se quem quiser procurar, ó, não tô fazendo propaganda de marca nenhuma, nem sei se isso aqui é uma marca. Mas é esse nome aí que eu digito lá pra achar, ó. DRL Turnlight. Tem várias empresas que fazem, dá pra você escolher a cor também. E o modelo da seta, né? Tem aquela que é pino encontrado, pino desencontrado. No caso do Atega aqui, é esse pino. Beleza, meu chefe? Tamo instaladinho. Show de bola. E tem um detalhe, essa luzinha branca ali ilumina pra caramba a noite, cara. A minha saveira tem esse sistema. E a lâmpada, no caso do farol do carro ali, a lâmpada fica pro lado, assim, ó. Ilumina bem pra você entrar em lugar apertado, manobrar, fica bem bacana. Aqui no caminhão acho que não vai funcionar tão bem assim, porque a seta fica bem escondidinha ali, né? Mas tá bacana, tá show de bola. Tá instalada, agora nós guardamos esses ledzinhos aqui, ó, pra nós usar alguma outra gambiarra nossa. Eu vou fazer uns videozinhos. Eita. Eu não sei se no Instagram ou aqui no canal, que eu prometi pra vocês esses dias explicando um pouco sobre elétrica. Coisas bem básicas, assim, pra vocês aprenderem a instalar um foguinho, aprender pro interruptor, alguma coisa assim. Aí eu uso esse tipo de coisa aqui, eu só preciso de uma bateriazinha. Pra gente fazer uma aula mesmo, vai ser uma aula. O Raul tá virando um professor, bicho. Cê tá doido. Olha só o que eu fiz aqui agora. Terminei o DRL ali. Fiz a capa de step dele. Eu devia ter gravado fazendo essa capa, né? Vou mostrar pra vocês. Mas é um negócio bem simples. Você vai medir mais ou menos o tamanho que você quer nela. Ainda falta passar um pretinho nela, tá? Ela tá assim esbranquiçada, por conta daquele talco que vem dentro da câmara de ar aí, né? Aí, ó. A gente normalmente põe ela do lado avesso, tá, galera? Porque o lado de dentro da câmara de ar, ele é mais lisinho que o outro ainda. Então você vai ver que aqui, ó, ela tá mais preta, tá vendo? Que esse aqui é o lado externo da câmara, esse aqui é o de dentro. Eu medi aqui, ó, pra ele cobrir bem, assim, o pneu. A minha medida aqui, pra vocês terem uma ideia, é... Claro que isso vai variar um pouco de marca de pneu, né? Esse aqui é um BF Goodrich. Deu 40 centímetros de borracha. Daí você mede na câmara de ar antes de cortar ela os 40 centímetros. No caso aqui, a minha deu bem um risquinho que a câmara de ar já tinha. Daí eu fui com a tesoura abrindo e dá um pouco mais de trabalho pra pôr no lugar. Você passa uma água nela primeiro pra tirar esse talco, porque senão o talco fica escorregando e ela não para. Aí você encaixa ela por lá e vem puxando devagarinho. Daqui uns dias ela já faz um formato mais adequado um pouco aí. Aí fica a filé. Agora é só passar um pretinho nela pra não ficar assim branquiçada, né? Tá protegida aí de barro, fica mais fácil pra lavar ela também. O pneu aqui não pega a graxa lá do cardã. E fica chamando atenção. E todo mundo acha que o pneu tá careca. Aquela perguntação. Você quer ver os guardas? Os guardas que gostam, hein? Pô, o teu step do chefe, como é que faz? Você fala, ué, mas é só uma capa só, rapaz. Às vezes o federal ali de Mandaguari falou isso pra mim. E eu desci e falei, não, é a capa no step só. Mas pra que você põe isso aí, ele falou, hein? Dá pra proteger da graxa ali pros outros ficam perguntando. É, o bichinho é terrível, né? Então aí, gurizada, firme e forte. Vamos ali buscar o pneu agora na baixaria, ficou pronto. Ó o indião aí, ó. Faz tempo que ele não aparecia no canal. Mas com a mesma roupa de sempre, né? Isso aí não muda nada lá. É, cara. Eu não comprei um caminhão por ir trocar de roupa ainda. Aí, caminhão dá um dinheirão. Ele já teve um de sócio, já pensa. Fiquei muito rico, né, Jean? Fiquei. 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 É, pois é, deu tanto dinheiro pra até hoje igual. Ó o Churovei lá de guerra. Essa foi boa. Ó a gurizada, se liga no diretão, ó. Ah, carregadão, hein? Até o aço. Tá mexendo o pneu ali, ó. Vamos montar o bicho. Amanhã carregar os dois brutos. O meu e o do meu pai. Se eu viajar aí pros dois. Ia carregar só meu pai a princípio, mas surgiu pra mim também. Pau no menininho. Vamos lá. Vamos montar esse bicho. Amanhã tem que trabalhar. Pronto, aqui tá montada. E o pai e meu irmão tá apertando ali. Eu vou colocar o Chiru aqui na frente de casa. Carregar minhas lonas nele. Deixar tudo no jeito. Pra nós partir. Eu ia fazer até mais algumas coisas hoje, mas... Acabei me enrolando um pouco. Minha namorada esteve aqui em casa também. Ela tá aqui ainda, na verdade. Daqui a pouco eu levá-la embora. E ajeitar a mala pra nós viajar amanhã. Vamos que vamos. Pra gente encerrar o vídeo aqui, gurizada. Pra minha namorada dar na carro dela, que amanhã eu vou sair de cedro. Ó, pra quem sempre curtir essa merona aí, ó. Mas tem que eu não gravo os rolezinhos massa assim, né? Eu tive pouco tempo, galera. Eu sei que essa é desculpa de cena, mas... É a verdade, entendeu? Curte um pouquinho, então. Eu andamos muito aqui dentro dessa sazeira, né? Por exemplo, nós ainda não tive bem, né? Mas... Deu muito aqui, muita gente. Tô devendo o vídeo até hoje de como passo os fios do sol sem furar o carro. Até os três anos, isso, amor. Ora, deve ter que gravar, pra ver. Quem sabe que demora as coisas, mas sempre saem. Vamos encerrar o vídeo aqui, então. Então, meu agradecimento aí. Segue a gente lá nas redes sociais. Instagram, Facebook, fica aqui na descrição. Um abraço sempre, salve do rap. Tchau, tchau, tchau.